Tudo bem, Gabi? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Eu vi que você tá cheio de informação, né? Sim, com as olheiras explodindo porque eu cheguei de madrugada na minha casa, mas trouxe pra trazer novidades legais. Porque você tava trabalhando, afinal de contas, né? Exato. Eu fui lá assistir a final do Masterchef lá na Band, gente. Ah, você tava lá! Aconteceu um monte de coisa que vocês não viram em casa e essa é uma das bombas que a gente vai soltar. Nossa, eu quero muito saber, mas antes a gente tem que saber dos aniversariantes, né? Claro. Vamos falar de quem tá fazendo aniversário hoje. O autor Paulo Coelho, um dos célebres autores brasileiros. Parabéns, Paulo Coelho. O Stephen Fry, ator e roteirista americano, também tá fazendo aniversário hoje. Assim como o guitarrista Andreas Kisser, da banda Sepultura. Parabéns, Andreas. Dave Chapelle, o ator e comediante norte-americano, tá fazendo aniversário hoje também. Assim como o Denilson, o ex-jogador, que hoje é comentarista lá da Band. Parabéns, esse cara que tá fazendo aniversário, o John Green, ele é muito querido pelo público feminino e pelo público adolescente por conta dos livros dele. Também faz aniversário. Parabéns. A ex-nadadora Rebeca Gusmão, também aniversariante do dia. Assim como a atriz Larissa Queiroz. E o ator Rupert Grinch, que fez aí a saga Harry Potter. Uma graça, né? Parabéns a todos. Parabéns a todos. Que graça esse ator, eu gosto muito dele, né? Sim, ele é fofo, né? Ele é fofo, virou um hominho, né? Era todo menino, virou um homem. Os meninos cresceram aí da saga Harry Potter. Um dia cresce, não tem jeito, não tem como a gente escapar. Você quer começar com o quê, hein? A gente já começa agora? Já, já começa. Antes da gente falar do que rolou no Masterchef, vamos falar do velório do Goulart de Andrade? Que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo. E reuniu alguns famosos parentes, amigos, fãs. E aí a gente vai falar, né? Vai reproduzir aqui as falas de alguns deles. Porque ontem foi um mar de lamentação nas redes sociais. Tanto por parte dos artistas, como dos jornalistas. Eu tenho muitos amigos jornalistas e muita gente lamentando a morte. Porque tiveram algum momento, algum contato com ele. E, enfim, o Marcelo Tasso foi uma das pessoas que esteve lá no velório e comentou sobre a morte do Goulart de Andrade. Ele falou o seguinte, ó. Na saída do velório de Goulart, dois gaitistas que participavam de outro evento na Assembleia Legislativa realizavam o último pedido dele, ter música na despedida. E foi assim que aconteceu. Isso daí foi publicado aí na rede social do Marcelo Tasso. Na internet, né? Nas outras redes sociais, outros artistas também manifestaram seu carinho pelo Goulart de Andrade. A Astrid Fontenelle escreveu o seguinte, ó. Mestre Goulart de Andrade. Cheio de energia para trabalhar. E deve ter feito isso até o talo. Mestre de muitos. Inspirador das minhas primeiras reportagens de rua. Sem ele, eu e um bando de gente que fez um projeto na TV Gazeta, chamado TV Mix, não seríamos os mesmos. Certeza. Rest in peace, né? O hippie Goulart. Escreveu aí a Astrid com uma foto super fofa do lado dele. Linda a foto. Otávio Mesquita também foi outra pessoa que homenageou o Goulart. Ele que já disse, né? Algumas vezes que sempre se inspirou no Goulart. Ele falou o seguinte, ó. Ele foi minha inspiração. Ele inventou as madrugadas. Sempre foi meu ponto de referência. Perdemos um dos grandes jornalistas desse país. Que Deus o receba com amor. Bete Goulart, atriz da Record, também prestou a sua homenagem e escreveu o seguinte, ó. Muito triste pela perda do meu querido Goulart de Andrade. Para mim, o tio Felipe. Convivemos muito. Ele me viu crescer. Foi ele que escolheu o meu nome artístico e me apresentou pela primeira vez em seu programa Opção, falando um poema de Fernando Pessoa. Que Deus te ilumine na nova caminhada espiritual. Obrigada por tudo. Muita saudade e amor da sobrinha afetiva. E aí, por fim, a gente tem aí o Sérginho Grosman, também, que apresentou o programa na madrugada por muito tempo. Ele falou o seguinte, Gêneton e Goulart de Andrade. Em dois dias, esses incríveis jornalistas deixam um vazio na profissão, nos amigos e familiares. E realmente deixam um vazio enorme, né? A gente já falou bastante aqui ontem, desejou toda a paz, todo o conforto aí para a família, para os parentes. Mas a gente reforça aqui, né, os nossos votos de carinho, de paz, de tranquilidade, para que a família consiga enfrentar esses momentos sem o Goulart de Andrade. A gente que não era parente, era fã e admirava demais o trabalho dele, a gente também está muito triste, mas mandando energias positivas aí para todos vocês. E numa posição muito difícil, porque nessas horas você sempre busca palavras melhores para confortar. Mas eu sei que nada do que eu for falar aqui vai reparar essa grande perda, né? Exato. Dos amigos, dos familiares. Então, continuo e afirmo, deixo aqui meu carinho, as minhas forças, tá? Para todos os parentes, todos os amigos, tá? E, ah, para completar a informação, o velório que está acontecendo vai até as 10h30, tá? Até as 10h30, aí depois que vem o funeral, tá? E daqui a pouquinho a gente vai atualizar essas informações com o nosso departamento de jornalismo. Aliás, a nossa equipe, nós vamos ao vivo até lá para mostrar... Muito bom, Marisa. Mostrar as pessoas que estão indo, realmente, todo mundo, né? Está muito comovido com essa situação. Quem não ficaria, né? Uma pessoa tão especial, um querido, né? Um grande jornalista. Então, a gente vai acompanhar de perto tudo o que está acontecendo lá no velório, né? Com certeza. Que é um momento muito emocionante e triste para todos nós, né? Verdade, Marisa. Mas vamos em frente, daqui a pouquinho a gente atualiza melhor as informações para vocês, tá? O que você vai falar agora, Gabi? Bom, a gente continua nas fofocas, então? Continuamos, por favor. Vamos falar de Pedro Bial, gente. A gente já comentou aqui ontem, né? Que o Pedro Bial vai deixar o Big Brother, vai ceder espaço dele para o Tiago Leifert. E o Pedro Bial se manifestou, né? Ele confirmou toda essa história. De fato, é essa a mudança que vai acontecer. E aí, ele deu uma entrevista e ele comentou que... Gente, não se trata de uma substituição. Eu não estou indo substituir o Jô Soares, até porque não existe a possibilidade de alguém conseguir fazer isso, né? Mas ele tem razão em dizer isso. Exato. Eu concordo com ele. Ele falou o seguinte, ó, vou reproduzir as palavras dele. Não consigo ver o novo programa como uma substituição, até porque a história do Jô na televisão não permite comparação ou substituição. Penso numa sucessão de pai para filho, disse ele, né, num comunicado que ele enviou à imprensa ontem mesmo. E aí, ele comentou também sobre a chegada do Tiago Leifert no comando do Big Brother. Ele falou, olha, a sucessão será de Big Brother para um irmão mais novo. Fez ele aí o trocadilho, né? Ele comentou também que está muito entusiasmado com essa nova aventura, que é um compromisso de manter o horário com espaço livre para expressão e manifestação de opiniões de todo espectro ideológico e de pensamento independente. E aí, ele finaliza com a seguinte mensagem. Levo comigo minha trajetória como jornalista, profissional de TV, desde os tempos de repórter de rua, até minha experiência como apresentador do BBB. Levo ainda o espírito do namoral, de falar sobre tudo com clareza, com o objetivo de enriquecer o debate público, disse aí o Bial. Então, está mais do que confirmado, gente, não é especulação da imprensa, vai acontecer essas mudanças. E é uma baita do impulso aí na carreira de todos os profissionais envolvidos, porque o Pedro Bial vai ter um programa diário, num horário que está super concorrido, que é o horário da madrugada. Hoje a gente tem estreia do Porchat, amanhã do Adnê, já tem o Danilo Gentili no ar, então vai ser um horário bastante concorrido, que eu acho que os únicos a ganharem nessa mudança toda, são os telespectadores. É, eu também acho. Você tem mais opções. E o Pedro Bial, ele é extremamente inteligente. Ele é, ele é incrível. De um repertório enorme. Eu acho que eu não consigo pensar hoje em alguém, algum outro substituto à altura do Jô Soares. Para colocar no lugar ali, realmente. Em termos de eloquência, né, de repertório. É, eu estava tentando pensar. Foi uma escolha genial da TV Globo, achei. E o Tiago Leifert também, né, no comando do Big Brother. Eu acho que ele tem o humor na medida. Tem. Ele sabe ser sério também. E ele tem essa vivência de reality show que vai ser importante para ele no Big Brother, né. Sim. Ele já apresenta o The Voice Brasil, que é uma baita de uma experiência. Faz ao vivo e faz muito bem. E agora é chegar lá no Big Brother, já veste aí sua armadura, Tiago, porque críticas virão. A gente sabe disso. Pois é. E cria o teu estilo. Não vai na onda do Bial, não, tá? Cria o teu estilo. Mas eu acho que ele vai vir com aquele estilo todo particular dele. Certeza. E ele se envolve, né. Eu vejo pelo The Voice. Ele chora junto, ele se envolve. É muito bacana. Vai ser uma outra vertente. Vai. Porque o Bial, ele é mais filosófico, reflexivo. Então, vai ser bacana. E o Tiago é mais bem-humorado. Então, o que a gente vai ver aí, talvez seja um direcionamento novo dentro do Big Brother, né. Você acha que ele é um menino queridinho da Globo? Eu acho. E é assim, eu acho que esse queridinho, má, é no sentido mais positivo mesmo, né. Porque a gente vê que tem vários artistas que são queridinhos, mas queridinhos no sentido de são apadrinhados, são queridinhos lá dentro, mas não queridinhos pelo público. Que não desenvolveu ainda o talento. Exato. Não entendi. Existe essa diferença. O Tiago é o tipo de queridinho que se dá bem tanto dentro da emissora quanto com o público, né. O público gosta muito do trabalho dele. Eu, particularmente, sou fã do rapaz. Eu sou suspeita também pra falar. Eu acho ele uma pessoa incrível. Não só a pessoa profissional que ele é, tudo que ele faz, ele se envolve e faz muito bem. Então, não tenho o que falar dele. Pois é. Boa sorte pra eles. Gab, eu tô muito curiosa. Eita. Pra saber dos bastidores do Masterchef. Eu vou contar, gente. Eu até fiz uma listinha com 10 coisas que não foram ao ar ontem, ou melhor, nessa madrugada, na Band, durante a final do Masterchef. A gente viu que o Léo, Leonardo, foi o vencedor, foi a grande surpresa. Ele tinha uma torcida enorme nas redes sociais, mas a Bruna já era apontada como favorita há muito tempo, né. Mas foi lá, ganhou, fez um ótimo trabalho, todos os chefes elogiaram bastante e merecido o prêmio. Eu já vou antecipar uma coisinha aí, que não foi publicada em lugar nenhum, que eu ia publicar mais tarde, mas já vou antecipar aqui em primeira mão. Daqui dois meses, ele inaugura o restaurante dele aqui em São Paulo. Dois meses? Daqui dois meses. Você já tava planejando antes. Já tava planejando, aí agora com os 150 mil que ele ganhou, do prêmio, já vai dar pra ajudar aí no investimento. E parece que ele está colocando dinheiro do próprio bolso ali, viu? Olha! Dele mesmo, então... Mas ele gosta muito, né? Você vê que tem uma paixão. É vocação, né, Marisa? E ele tem técnica. Pois é. E evoluiu muito ao longo do programa. Então, aquele curso que eles ganham naquela faculdade francesa de gastronomia super renomada, ele falou que só vai deixar pra fazer ano que vem, depois, porque não tem prazo de validade, né. Ele pode ir quando ele quiser. Mas as bombas aí de bastidores que eu vou contar pra vocês, foi o seguinte, minha gente. Vamos lá. Primeiro tópico de toda essa lista, né? Bom, ontem a gente viu lá que a Band mostrou que haviam dois estúdios e uma plateia externa, né? O estúdio principal, onde estavam os finalistas, mais a torcida e os participantes dessa temporada. Um estúdio interativo patrocinado e uma arquibancada externa, onde tinha o tapete vermelho. Pois bem. Vamos falar primeiro desse estúdio interativo patrocinado? Porque lá concentrou um monte dessas pessoas. Eu acho que o público viu em casa, né? Certeza que o público viu em casa. Aqueles influenciadores digitais, até o Milton Neves estava entre eles, tweetando e tudo mais. Só que ali na plateia estavam os participantes da primeira e da segunda temporada. Só que, Marise, pode parecer coisa de escola, assim, primário. Parecia que era a quinta série e a sexta série. O pessoal da quinta série de um lado, o pessoal da sexta série do outro e ninguém conversava um com o outro. Não rolava essa interação. Então, o pessoal da primeira temporada, os poucos da primeira temporada, né, que estiveram lá, não interagiram com os participantes da segunda temporada. O máximo que rolou foi, ui, tudo bem, tal, não sei o quê. Mas na hora de conversar, de interagir, eles fizeram as suas panelinhas, né? E o público de casa que assistiu a segunda temporada do Masterchef, a do ano passado, viu que o ano passado teve treta. Mas muita treta, teve muita confusão entre os participantes. Sim, então acho que a rivalidade perdurou. Marise, se perdurou, ontem eu tive a certeza, viu? Você teve. Porque a gente pensa, ah, o reality show já acabou no ano passado, já tem um ano, né? Vamos evoluir. Pois é, o prêmio já foi, o pessoal já, enfim, página virada. Só que não. Tinha um pessoal que era meio que odiado no ano passado e esse pessoal continua sendo odiado. Nossa! E aí, tava lá a turminha dos mais populares, tal, quase todos os participantes da segunda temporada estiveram por lá. E aí, galera no maior clima de entrosamento, diversão, aí chegava aquela pessoa que era bastante odiada no ano passado, chegava, tentava interagir, só que aí espalhava a roda. Nossa, que desagradável isso! Ou se não, quando chegar, ou outra pessoa que tinha um pouquinho mais de atrito com outro participante, né, do ano passado, chegava na roda, o outro virava a cara, ou ia pegar uma bebida, ou ia falar com outra pessoa. Tava desse jeito. Nossa! Desse jeito. Mas, ok, coisas que rolaram no programa que parece que perduraram. E dos ex-concorrentes que estavam, né, nessa temporada? Ah, então... Eles se falaram, tava tudo bem? Sim, parecia que tava tudo bem, porque eles estavam no outro estúdio, no estúdio principal, acompanhando de lá do mezanino. Então, eles não interagiram com esse pessoal do estúdio interativo. Mas, entre eles, aparentemente, sim. Tava tudo bem, não tinha rolado nenhuma segregação. Dava pra ver, assim, vez ou outra, quando mostrava a torcida da Bruna, aí tinha um ou outra que torcia o nariz, assim. Eu não gostei muito daquilo, sabe, eu achei uma falta de respeito, falta de ética. Ai, só Bruna, Bruna, desconcertou o menino. Até achei bom quando o Léo ganhou, que eu falei, pronto, toma, vocês tentaram, né? Tentaram desconcertar o menino, ele foi lá e fez bem. Pois é, é verdade, eu não gostei disso também não, Marise. Mas, continuando a falar sobre esses ex-participantes das temporadas anteriores, teve um em especial, eu não vou falar o nome, mas você vai saber quem é. Porque foi líder em rejeição da segunda temporada, mas o rapaz, eu acho que nunca tinha visto, ou nunca tinha ido num evento onde tivesse bebida livre, que o rapaz bebeu tanto, mas tanto, Marise, tanto. Falei, meu Deus do céu, se no começo do evento o cara tá assim, imagina no final. E realmente, cruzei com ele no final. Meu Deus do céu, cambaleando. Ele tava muito feliz. Tava, tava, tava muito feliz. E olha aqui. Até demais. Sei lá. Encheu o caneco, né? Nesse estúdio VIP, né, o quarto item que eu vou falar agora, só pro pessoal entender. Como ele não era o principal palco de transmissão ao vivo, é onde o Raul estava, né, fazendo interação com os influenciadores digitais. Lá nos fundos, eu acho que o pessoal de casa não viu isso, mas tinham food trucks e drink trucks, né, que são aqueles carrinhos de comidas e bebidas, servindo bebidas e comidas de graça pro pessoal. E só coisa boa, viu, Marise? Só coisa boa. Ah, é o que que tinha? O que que tinha? Tinha temaki, que aí eu pude comer. Ah, é, temaki pode. Eu pedi só de salmão. Só de salmão. Sem o peitice, sem o arroz. Falei, só me dá o salmão, que salmão eu tô podendo. Ai, que gostoso. Foi bom. O que mais que tinha? Aí tinha um que era só de cachorro quente, só que fazia, assim, uns oito tipos de cachorro quente de frente, com oito tipos de salsicha, todas bem gourmês, muito bem elaboradas. Nossa, que delícia. Tinha um outro que eram só drinks, que estavam servindo vinhos, espumantes, drinks não alcoólicos também. Aqueles coquetéis, né? Exato. E o pessoal tava se divertindo muito, tava assim, de um capricho, minha gente, de uma elegância, que fazia tempo que não ia numa festa assim. Não, tá defeito. Não mesmo, eles capricharam. Afinal, né, é um programa sobre comida. Tinha que ter uma comidinha boa. Capricharam, Band. Não aquele lanchinho, né? A Band caprichou. Se viesse com aquele sanduíche de metro, ele ia falar, opa, tem algo a ver. Não que não seja gostoso, mas não ia ter muito a ver. Tem que ter um algo a mais. Pois é. O único problema desse ambiente, Marise, foi o único problema mesmo, é que o pessoal ali tava um pouco desmotivado, ou tava, sei lá, um pouco tímido. Porque, vira e mexe, a Ana Paula Padrão jogava, tava lá apresentando no estúdio principal e chamava o Raul pra esse estúdio interativo. E lá tinha a plateia, acompanhando. Mas lá do outro lado tava meio desanimado que eu percebi. Só que essa plateia era formada. Tinha alguns jornalistas, não tinham muitos, mas tinham muitos desses influenciadores digitais, muitos ex-participantes do Masterchef e patrocinadores, outros chefes de cozinha bastante conhecidos. Eles estavam ali, mas pra fazer o social, não pra fazer a linha de plateia. Só que o Raul, que foi o segundo colocado da temporada do ano passado e que se tornou apresentador da Band, ele ficou bastante irritado. Porque quando jogava a bola pra ele, que ele tinha que mostrar uma animação, mostrava ali a plateia, tipo, sabe quando a pessoa... Ele até vinha, né? Porque ele tá indo bem. Ele tá, nossa, tá indo super bem. Eu tô impressionada com ele. Ele mandou muito bem. Uma bela contratação da Band. E aí ele vinha, ai, vamos lá, galera, batem palmas. Falei, nossa, que que é isso? Falei, gente, vocês tão comendo à vontade. Vocês tão bebendo à vontade aqui dos anos, né? Dá um grito aí, sei lá. E o povo que tava sem comida, tava num ânimo. Eu falei, eu acho que o problema é esse. O problema é a comida. Era a comida, eles precisavam. Deixa sem comida. Deixa sem comida pra ver se esse povo não bate palma. Mas era o mau humor, era o mau humor, certamente. Mas, ah, tinha que ter alguma participação. Eu vi a galera mais mexendo em celular, que eu acho que era o intuito mesmo de eles ficarem tuitando, mas não prestavam atenção em nada, assim. Pois é, quando eu jogava pro Alvivo, né, eles tinham que ter uma interação maior. Eu confesso que eu até me exaltei em algum momento. Eu falei, opa, Gabriel, segura a marimba aí, porque você é o único que tá se exaltando. Então vai pro seu cantinho. Porque aí todo mundo até olha, assim, pessoal. É, eu falei, não, não quero ser o cara fora da curva aqui, né? Vamos deixar, vamos entrar no clima. Bom, outra coisa que a gente precisa falar aqui é do item 6, né? Bom, a gente já tava falando sobre essa questão do ânimo lá, da disposição do pessoal. E dentro do estúdio principal, que é onde não tinha comida, o público tava numa animação, Marise, mas assim, numa animação. E todo momento em que o Léo e a Bruna entravam e saíam do estúdio, porque eles não ficaram lá o tempo todo da transmissão, até pra evitar o assédio. Mas eles entravam e saíam do estúdio, toda vez que o Léo passava, meu, o pessoal só faltava ir pra cima agarrar ele. Ele virou um superstar da gastronomia, esse rapaz. Ele tá com um público tão grande, que eu acho que nem a Giang, no ano passado, né? Que teve uma popularidade por ser super engraçadinha. Eu acho que a popularidade desse rapaz é diferente. É mais uma coisa assim de, meu, eu preciso tocar nele. Como se fosse um rockstar. Não é porque ele é bonitão? Sim. E essa informação, esse do bonitão, você segura. Segura. Que é a última bomba que eu mostro. Então tá bom, vou segurar o bonitão. Continua. Coisa. Tá. Vamos falar agora do item sete, que é a Paola Carucela, que ela chorou. Gente, chorou bastante. E não foi uma, não foram duas, foram várias vezes. Se emocionou muito. O Henrique Fogaça e o Eric Jacquin também se emocionaram, mas a Paola tava mais emotiva. E foi muito fofo de vê-la admirando, né, os cozinheiros que chegaram ali, a evolução deles foi maravilhosa. E o item oito é a respeito do sumiço de alguns jurados. Dona Paola Carucela e Henrique Fogaça, acabou a transmissão ao vivo, minha gente, ó. Não teve uma alma que conseguiu tirar uma selfie com esses dois. Foi muito chato, né, porque o público tava lá, eles são super queridos, né, o público queria fazer um registro. Mas o Eric Jacquin não saiu de lá até a fila de fãs acabar. Foi um exemplo, Jacquin, parabéns. E o engraçado, Marisa, é que o pessoal chegava pra ele e falava assim, Jacquin, faz o biquinho. Aí ele ficava lá. Aí teve uma hora que ele já nem desfazia o bico, ele falava, vem, vem logo, vem logo. Mas ele é muito carismático. Muito, muito. Eu sei que ele faz a linha um pouco carrasco, mas eu não consigo mais enxergar ele como carrasco. O próximo item é em relação à Bruna, que ela ficou bastante chateada. Ela já se considerava, né, uma das favoritas, porque ela teve um desempenho muito bom durante o programa. Só que ela soube lidar com a derrota. Ela se emocionou, mas atendeu todo mundo com respeito, sorriu, beijou, tirou fotos. Só que quem se decepcionou com essa derrota, Marisa, que a maior decepção foi do marido dela. Foi o Felipe de Mata. Tensou. Dava pra ver a decepção estampada na cara dele. Ele tava assim, inconformado. Ele mal conseguiu consolar a Bruna com essa derrota. Foi meio pesado. É, eu vi que ele tava bastante tenso, envolvido até o pescoço. Claro, eu sei que, né, marido dela, enfim, né, é normal a gente se envolver. Mas parece que ele passou um pouquinho da conta. Passou. E só pra gente finalizar essa lista, a gente falou aí da popularidade do Leonardo, mas parece que ele não foi campeão somente ali do Masterchef, como também da popularidade. E o cara virou queridinho da mulherada, Marise. Você acredita que ontem ele estava com a mulher dele? A mulher dele tava do lado dele. A mulherada, as fãs chegaram nele e começaram a dar cantadas nele. Você tá de brincadeira. Na frente da mulher dele, a mulher dele, pra não descer do salto, saiu de perto e falou Léo, vamos ali estourar uma champanhe e comemorar. Ah, que bonitinho. Deu essa dica. Que elegante, né? Ficou aí o aviso. Só que não foram só as fãs, viu, Marise? Eu não vou citar o nome, mas tinha coleguinhas de profissão, jornalistas que estavam entrevistando e dando em cima do rapaz durante a entrevista. Foi feio, viu? Isso foi muito feio. O que esse pessoal tem na cabeça? Nossa, cadê o senso de educação? Acho que a emoção era tanta. É, a emoção era tanta. E também tem o encantamento da TV, né? Tem, mas jornalista, né? A gente espera outra postura. E as meninas tiveram duas jornalistas. Derreteu? De cima do rapaz. Derreteu. Posso falar agora, gente, é que o pessoal da Band tá muito feliz com o resultado do Masterchef. Tá muito feliz com o resultado comercial do programa. Tanto que daqui a pouco, no mês que vem, já vai estrear o Masterchef profissional. Então, eles já venderam todas as cotas de patrocínio e estão super felizes. E a quarta temporada, embora eles não tenham oficializado, vai rolar. Ah, vai rolar? Vai rolar. Ah, mas é um grande sucesso. Tem que ter. E é engraçado que quando aconteciam, né? Os episódios, a sensação, e por mais que seja longo, a sensação é que dá. Poxa, poderia ter mais, né? Sim. Poderia continuar um pouquinho mais. Verdade. E é tão tarde que passa e mesmo assim você quer continuar acordado, vicia, ficar vendo, né? Eles passando por essa pressão toda. É um programa muito cativante, gente. É dinâmico, né? Pois é, eu acho que pra outro reality de culinária se dar bem na TV aberta, tem que ter o mesmo apelo emotivo do Masterchef. Tem, sim. Não basta só mostrar bons cozinheiros, tem que mostrar um apelo afetivo ali e emotivo. Bom, mês que vem estreia o Masterchef Profissionais, as inscrições ainda estão abertas, tá? Até o final do mês, então se tiver algum chefe de cozinha aí que queira ficar famoso, queira ganhar mais popularidade, vai lá, se inscreve e daqui a pouco, daqui a pouco não, ao longo dessa semana ainda teremos mais informações a respeito dessa versão desse Masterchef, mas será uma versão mais curtinha, provavelmente com 12 semanas, provavelmente. Tá? Então vai começar mês que vem e vai até o final do ano. E o ano que vem, a Ana Paula Padrão vai ter um intervalo aí, né? Assim, aparecer na quarta temporada do Masterchef, vem com trabalhos no jornalismo. Ah, é? Exato. Ah, mas ela é sensacional no que faz, né? O trabalho jornalístico dela. Reportagens especiais e tudo mais. Isso ninguém pode botar de jeito. A Band tá amando Ana Paula Padrão, mas assim, de um jeito, gente... É, mas quem conhece... Roberto sabe do trabalho dela, do senso de improviso, repertório. Ela realmente manda muito bem. Ela é bem competente. É uma baita profissional. Uma baita profissional, Marisa. Eu não tenho nem o que falar. Eu admiro essa mulher já... É, eu também. Há anos, há anos. A postura, a elegância, a maneira dela transmitir uma informação, eu acho que... Fechou. É uma das melhores que existem. E ela surpreendeu, né? Na apresentação do Masterchef. Sim. Ninguém esperava. Eu não sei se você reparou, mas o legal dessa temporada, que também a Band resolveu, acertou esse problema, foi o lance do Ao Vivo enganado. Porque no ano passado eles fizeram a gravação do Ao Vivo com dias de antecedência e quando jogaram pro Ao Vivo de verdade, vieram os jurados, apresentador, com a mesma roupa, mesmo figurino. Dessa vez eles deixaram tudo às claras. E eu falo, olha, foi gravado mesmo. Eu achei ótimo. E a gente veio com outra roupa, com outro penteado. Foi isso que aconteceu, gente. Mas só o resultado que ia dar Ao Vivo mesmo. Que foi ótimo. Foi ótimo e já evitou crítica, pelo menos eu não li nada de ninguém criticando. O pessoal não tá infernizando a Band e tá tudo certo. É só abrir mesmo pra todo mundo, que o pessoal que assiste não é bobo nem nada. Eles percebem tudo, né? Já que a gente tá falando de comida, vamos falar de comidas junto com o amor. Aquela comida que cativou e conquistou esse casal. Porque foi através dessa troca de panelas. A panela de um encontrou a tampa do outro. Gente, eles já vão casar com um pódio. E tão rapidinho. Muito rápido. E o quê? Enquanto? Um mês? Um mês? Um mês. Um mês. Gente, a gente tá falando aí do André Gonçalves, da Daniele Vini, sem fazer suspense. Você acredita, menina, que eles já vão casar? Nossa, mas é estranho isso aí. Que amor doida esse, né? Não, a gente quer que... A gente quer que se ame, mas... É isso, né? Eu não tô lembrado, assim, de um caso, a não ser a Gretchen. Tão rápido. Brincadeira, a Gretchen. Mas, assim, no caso... Eu já vi casos, assim, de, ah, quatro meses, cinco meses, que foi uma coisa fulminante, né? Mas também não deu certo. Pois é. Então, depende, depende. É, eu acho que, assim, o tempo é uma questão super relativa. Mas é que, em questão de um mês, você conhece a pessoa, dá certo, já viaja, já fica, já faz viagem de lua de mel, já fica noiva e já casa, e já aparece com aliança de casamento. Gente, assim... Informação, que eles eram muito amigos, bem próximos, porque, de repente, eles já se conheciam, aí tinha uma coisa no ar e, de repente, abriu tudo. Provavelmente, eles já se conheciam do meio artístico, porque eles transitam e frequentam pelos mesmos... Frequentam os mesmos ambientes. É, é trabalhado junto. Mas, a Daniela e Vinicius, gente, eu acho que foram raras as vezes que ela foi vista solteira, né? A Dragunçalves, a mesma coisa. Porque os dois têm um currículo vasto, eles gostam de namorar e estão certos nisso, tem que ir atrás do amor mesmo. Não deu certo com um, tem que ir atrás do outro. Só que esse lance deles, gente, se conhecerem, se entrosaram tão bem ali no Superchef Celebridades, Dana Maria Braga, e aí mal acabou o reality, já partiram pra uma viagem na Europa, ele deu um anel de compromisso pra ela. E aí ontem eles estiveram num evento em São Paulo, os dois com aliança de ouro no dedo esquerdo e aliança de ouro, todo mundo sabe, né minha gente? Não é noivada, é casamento, noivada na direita. Olha só, não tem nenhuma das duas. É, eu só tenho de noivada, também não tenho. Tentei colocar uma pressão mais boa. Ontem você já deu uma indireta pro marido, já falou pra cá. Você sabe que ele gostou, gostou, gostou. Já joga pra cá, Marisa. Já joga pra cá, vamos ver o que ele vai. Vamos trocar essa história. Bom, essa é a notícia. Parece, gente, que eles já vão casar e os detalhes desse casamento é que dessa vez, a Dani Vittes e o André Gonçalves vão optar por uma cerimônia mais simples e intimista. Parece que a cerimônia vai ser realizada na casa dela, com um juiz de paz, só pra oficializar mesmo a relação, meia dúzia de amigos convidados, parentes, só os mais chegados mesmo, nada de badalação, porque, gente, né, sei lá. Foi instantâneo. É. Foi algo instantâneo. Nem dá tempo de preparar tanta coisa, né? Não dá, né, se já vai ser daqui a pouco, gente. É. Ó, se conheceram antes de ontem, se beijaram ontem, vão casar, sei lá, ficaram noivos hoje, vão casar amanhã. É isso. Acho que vai ser uma coisa simples, né? Vai lá no cacolório, pronto. Vai na pizzaria. É, vai na pizzaria. É no rodízio. Vai na pizzaria, ótimo. É no rodízio. A gente vai do jeito que pode, né? Não tem essa. Mas, enfim, né, vamos torcer pra eles. A gente tá brincando aqui, só tirando um sarro, claro, mas a gente quer a felicidade de vocês, né? Eu acho que é o primeiro relacionamento do mundo dos famosos, tão rápido assim, que em casa, que eu não conheço a história. E já que a gente tá falando de amor no ar, a gente vai dar um balde de água fria aí nos fãs que estavam torcendo pelo namoro, de novo, de Isabelle Drummond e Thiago e Jorge. Ah, não, não rolou. Parece que não, viu? A assessoria de imprensa da atriz falou com a revista Quem e falou que a Isabelle está lá em Nova York somente para estudar e que ela viajou logo após ela ter gravado as cenas da novela A Lei do Amor, que é a próxima novela das nove, e ela estará na primeira fase da trama que vai durar poucos episódios. E ela foi pra lá. E o Thiago e o York, coincidentemente, teve alguns compromissos em Nova York e coincidiu dos dois estarem na mesma cidade. Essa informação oficial, a assessoria de imprensa dela fala que ela está solteira, livre, desimpedida. Porém, porém, os amigos do casal estão com outro discurso e é por isso que também esse boato de uma reaproximação veio, tá? Não só porque os fãs viram que os dois estão em Nova York. Existem papos aí de amigos, pessoas próximas que andaram soltando que os dois têm se falado, porque a Isabelle Drummond sempre gostou do Thiago e vice-versa. Só que eles estavam num momento de crise, terminaram por todo aquele bafafá lá da Bruna Marquezine que a gente comentou ontem aqui. Mas não estão juntos, Marisa. Não estão juntos. Não. Tá, então é tudo conjectura. Nada disso existe. O oficial é que não estão juntos, a gente acredita, né? Porque é a posição oficial. Tomara que não seja verdade. Mas a gente fica aqui na torcida. Pra ser. ...de Bruna Marquezine e Neymar. E já tem mais bafão aí, né? Tem gente que está muito irritada com ele, com esse casal, porque sabem que eles se protegem muito, né? Não gostam que as coisas vazem na imprensa. A história que a gente vai trazer agora aqui, que foi o Léo Dias que publicou na coluna dele, é a respeito da Dani Bananinha, assistente de palco lá do Caldeirão do Hulk. A Dani Bananinha, como a gente sabe, e quem acompanha ela nas redes sociais sabe disso, adora publicar fotos no Instagram, no Snapchat, no Twitter, enfim, ela expõe na vida. Ela é da internet, gente. Ela é da internet, gosta de compartilhar até o copo d'água que ela toma de manhã. Mas tem gente que acompanha e gosta. Aí, no final de semana, estava lá uma baladinha, Neymar, Bruna Marquezine, show do Tiaguinho e tudo mais. Como Neymar e Bruna Marquezine estavam lá, rolou uma proibição do uso de celulares dentro da casa noturna. Tá. Porque Neymar queria ficar à vontade, junto com a Bruna. Sim. E aí, ah, desculpa, isso foi na área VIP da balada, gente. Foi na área VIP. Não foi na balada toda, foi na área VIP, que era onde o Neymar e a Bruna não estavam. Tá, entendi. Só tinha gente famosa, gente conhecida, amigos muito próximos e a Dani Bananinha estava ali. Só que aí ela ficou furiosa, furiosa, porque a determinação era que ali não se podia usar o celular. Porque Neymar e Bruna queriam curtir. Ela saiu de lá numa fúria, Marise. Léo Dias falou que ela saiu tão furiosa que ela foi pra pista de dança e aí começou a falar lá pro pessoal, ai, esse casal nem voltou e já tá cheio de frescura, né? Tipo, falou isso lá pro pessoal. Ou seja, ela já entregou que os dois realmente estão juntos, são um casal, que era só um das especulações e reclamou da postura de Neymar e Bruna. Mas Dani, deixa eles se entrosarem primeiro, né? Porque qualquer coisa que sai e aí vira toda uma história, né? Todo um bafão. Deixa eles se entenderem primeiro pra depois se voltar tudo ao normal. Porque eles vão postar. Os dois gostam, eles são muito interativos com isso, bem da internet. Os dois. Sim. O Neymar vive fazendo Snapchat, ele tá em tudo quanto é rede social. A Bruna também, como você acabou de falar. Então daqui a pouco eles vão falar de qualquer forma. Não precisa ficar nervosa com a... Ai, não pode tirar foto. Ai, usa o celular depois. Tá na balada, vai ficar usando pra quê? Não vai pra dançar? Pois é, pois é. Tá lá, tem que expor pra galera, né? Enfim. Quem mais? Quem mais você vai falar? Vamos falar de uma história triste? Vamos falar de Valesca Popozuta. Gente, ela está prestes a lançar o livro dela, que vai ser lançado na Bienal do livro aqui em São Paulo. E esse livro, que é um livro biográfico, traz uma passagem muito triste da vida dela, viu Marília? O que que traz? Ela relata, numa das partes, né? Num dos capítulos, um relacionamento abusivo que ela teve quando ela tinha aí seus 17 anos. Ela falou que esse relacionamento, ao mesmo tempo que ela achava que era uma paixão enorme, uma dessas paixões avassaladoras, depois que ela saiu desse relacionamento, ela percebeu que ela estava num momento muito... Ou melhor, que ela estava envolvida com uma pessoa abusiva, né? Eu vou ler aqui parte do trecho do que ela publicou no livro, só pra vocês sentirem o drama dela. Ela falou o seguinte, ó. O cara queimou diversos shorts e blusas curtas meus. Eu sabia que era por ciúme, mas achava que não tinha nada demais. A gota d'água aconteceu numa festa. Meu namorado foi dominado pela fúria e saiu me arrastando pelo braço na frente de todo mundo. Olha que situação, hein? Eu tentava me desvencilhar, mas ele, por ser bem mais forte, me arrastou até o canto e disse que eu estava me oferecendo para todo mundo. Que cara doido, né? Esse daí é um recorte, Marise. Do livro Sou Dessas, é uma biografia que ela está prestes a lançar. E é uma passagem muito triste, né? Parece até que ela desabafou, que ela tinha que compartilhar isso, né? Tem pessoas que têm essa necessidade e às vezes é até bom porque sai de você e você divide com as pessoas. Então não fica tão pesado na sua cabeça, nos traumas. É um alívio, né? Eu acho que hoje ela lida com muito menos pesar com essa situação. E é um momento importante também, que hoje a gente fala muito sobre essa questão da violência contra a mulher, do abuso à mulher, da intolerância à mulher, das desigualdades. E quando vem uma mulher tão representativa, igual a Valesca, e se posiciona de uma maneira dessas e fala, olha gente, eu também sou como vocês, eu também passei por isso. Aconteceu comigo também. Eu acho que estimula mais as mulheres a lutarem cada vez mais pelos seus direitos, lutarem pelo respeito, gente. Isso é absurdo, né? As pessoas tendem que lutar por respeito. Isso é meio doido. Mas enfim, estimula mais e mais mulheres a não se calarem quando tem um caso semelhante ou é vítima de violência doméstica. Então, Valesca, por mais tarde que isso possa ter acontecido, por mais tarde que essa declaração possa ter ocorrido, valeu muito. 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 Porque isso serve como um serviço para o pessoal de casa, né? Vai inspirar muitas mulheres que estão passando por isso. Você está certíssimo nesse contexto e olha que ela também, como outras que passam por isso, demorou bastante para relatar. Sim. Ela é uma mulher que fala de empoderamento, né? Ela fala muito sobre a força da mulher e mais do que justo ela expor esse caso e não deixar isso se repetir mais na vida dela, né? Ponto positivo para você, Valesca, é isso aí. Dá uma olhada depois nesse livro. Vamos falar de outra mulher poderosa? Vamos. Qual? Xuxa Negu. Xuxa. É, eu amo a rainha, gente. Eu também gosto demais dela. Eu sou baixinho dela. Ela não adianta. Eu cresci, né? Eu existindo. Não tem como não gostar dela. Eu sou um baixinho de 1,84m, Xuxa. Mas nem mais fácil. Pois é. A Xuxa, assim que ela saiu da Globo, a gente soube que a Globo tinha colocado uma restrição em torno, né? Do nome dela e dos trabalhos que ela tinha feito. Lá, com a gravadora, os programas que eram reprisados no vivo e tudo mais. Ela perdeu todas essas mordomias, se assim a gente pode dizer, e perdeu muito dinheiro também, mas ela foi para a Record com várias promessas aí de liberdade e tudo mais. Fato é que Xuxa reapareceu na Globo, Marise. Ah, como assim? Pois é. No especial, em homenagem ao sertanejo Leandro. Foi o aniversário de morte dele recentemente. E aí ela apareceu no especial Por Toda a Minha Vida. Que, enfim, foi uma homenagem ao cantor Leandro, por conta da morte dele. E ela deu uma entrevista para a Fernanda Lima e essa entrevista foi ao ar. E não só a entrevista dela foi ao ar, como também algumas cenas dos programas que ela já apresentou na própria Globo. Então isso mostra um amadurecimento, um fim de um rancor aí da Globo com essa decisão da Xuxa, né? Eu achei muito bacana. Eu acho muito pertinente eles colocarem, tanto que já tinha sido gravado, né? Claro. E eu acho bacana também, porque assim, fora o fim desse ranço e a Globo cada vez mais se abrindo, essa importância de dar abertura para os profissionais de outras emissoras, os que tiveram ou não vínculos com a mesma emissora, para, enfim, prestarem as devidas homenagens, não passar aquele papelão de ignorar, fingir que a pessoa não existe. A Xuxa existiu durante quase 30 anos ali, né? Ela ficou uma vida toda lá, né? Pois é. E foi legal que nessa entrevista que ela deu lá para a Fernanda Lima, ela soltou umas informações bem curiosas a respeito do Leandro. Eu vou ler aqui para o nosso telespectador. Fora das câmeras, ele brincava e dizia isso. Desculpa. Em algumas... Vou começar. Em algumas entrevistas, quando era perguntado sobre a mulher ideal, ele falou várias vezes que era a Xuxa. Ele chegou a falar pessoalmente alguma vez? Essa foi a pergunta que a Fernanda Lima fez para a Xuxa. A resposta da Xuxa foi. Fora das câmeras, ele brincava e dizia isso. O Léo, Leonardo, não. Eu me lembro uma vez que os dois entraram e eu estava de minissaia. Léo falou que nunca tinha me visto de minissaia. Leandro falava para ele parar de ficar olhando. Enquanto o Léo sempre foi uma pessoa muito brincalhona, o Leandro sempre foi uma pessoa muito carinhosa e te olhava sempre dentro do olho, sempre te apertava com vontade. Não tinha receio de fazer novos amigos. Todo mundo que o conheceu tem boas histórias para contar. E essa resposta aí foi a respeito de um boato que existia na época de que o Leandro era muito, mas muito interessado pela Xuxa. Gabi, você tem mais alguma coisa? Fala rapidinho. Hoje estreou o programa do Porchat lá na Record. Vai ser mesmo a Sasha e o Wesley Safadão. Ótimo. E o Porchat, sabe o que ele vai dar de presente para a Sasha? O quê? Um miojo. Porque ela vai morar sozinha, né? Para ela poder se alimentar bem. O macarrão instantâneo é ótimo. É bom, né? Obrigada, Gabi, por hoje. E você também. Até amanhã. Um grande beijo e a gente volta amanhã às 10 da manhã. Te espero.